Oi Polianinha, chegou o livro da mamãe, vamos ver? Gente, Polianinha, essa é a grande luta da minha vida. Primeiro minha filha, vai ser pra você, a mãe vai assinar. O que que achou Polianinha? Aliara, essa é a história. Mônica, de Melissa Messina Zoshiro. Mônica, 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 Mônica. Uma obra de Melissa Messina Zoshiro. Recomendada por Polianinha, das Aventuras de Poliana de Verdade. Mônica, 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 Mônica. Filha, aqui chegou o livro da mamãe. Mãe de Maria. Ela ama livros. Dica de hoje, de leitura. Mônica. 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 Você recomenda, Apolianinha? Vai pedir um? Vai! Vai? Vai! Tá encantada. Essa é a minha filhinha, Apolianine. Obrigada, filha. Todo mundo gosta assim como você gostou. Te amo. Hoje, 26 de agosto de 2021. Dia da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Realmente profético. Olha ela. O amor da minha vida. Né, Apoliana? Apoliana? Apolianinha que todo mundo venha correndo comprar assim. O que achou, filha, do livro? É. Bom demais. Felicidade. Que felicidade. É. Aqui. É um livro sobre mulheres, gente. Três gerações de mulheres. Mãe, filha e avó. E a avó. Mãe? Então, ela quer só pra ela. Nossa. Gostou mesmo. Quer tudo só pra você? Mas tem que vender, filha. Fala, compra o livro da mamãe. Mônica. O que que achou? O que que a Apoliana acha? Mônica. É! Oh, eu tô me... Ô, eu tô me... Ô. Olha só pra você.